Olá, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Adão Santos, apenas um cego, um deficiente visual, analfabeto como todos sabem, mas servo de Deus e conhecedor do Deus da eternidade. Em nome dele, eu venho convidar a todos para participarem dos Gideões Missionários da Última Hora em Camburiú, neste ano 2014, especialmente o dia 2 de maio, uma sexta-feira, pela manhã, no ginásio, onde eu estarei ministrando a palavra do bom mestre. Estarei pregando a palavra do eterno no dia 2 de maio, uma sexta-feira, pela manhã, no ginásio. Espero todos vocês tenham certeza que vai ser uma manhã de glória, de unção, de poder. Os céus e a terra irão se emendar. Todos aqueles que comparecerem ali terão suas vidas transformadas. Você vai experimentar uma unção que você jamais experimentou na sua vida. Isso eu lhe garanto. E eu quero contar com a sua presença. Se você não puder estar lá, no dia 2 de maio de 2014, sexta-feira, pela manhã, no ginásio, mas você estiver em casa e puder nos acompanhar pela internet, é só acessar Gideões, o site Gideões, e você vai clicar na TV Gideões, e ali você vai escolher a opção do ginásio, e você vai estar acompanhando a nossa pregação, a nossa ministração. E a unção de Deus vai ser tão forte que vai invadir a sua casa. Pessoas vão cair arrebatadas. Pessoas vão ser tocadas de uma forma sobrenatural. Isso eu tenho certeza. Então eu conto com você, tanto pela internet, como aqueles que estiverem em Camboriú, para participarem do dia 2 de maio, pela manhã. Será uma sexta-feira, no ginásio. Eu estarei ministrando a palavra de Deus ali em Camboriú. Espero você. Deus abençoe a todos. Divulgue esse vídeo. Me ajuda a divulgar essa data para todos os seus amigos, principalmente do Facebook. Espalhe esse vídeo, divulgue para os seus amigos. Convide a todos para estarem conosco no dia 2 de maio, uma sexta-feira, pela manhã, no ginásio, em Camboriú. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor.